Música Olá, seja bem-vindo a mais uma... Estamos quase prontos para começar, é assim? Vamos ser pacientes até a curva 1? Queremos estar em uma boa posição no resto da corrida Boa sorte Acione a embreagem, segure até as luzes se apagarem Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Tchau, tchau. 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 Tchau.